Olá, Dolita! Seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje eu vou ensinar mais uma peça deliciosa de fazer. É uma combinaçãozinha de pontos aqui, dando esse efeito super bacana que chama escama de peixe. Nós vamos aprender a fazer passante, vamos aprender a fazer o cintinho pra gente amarrar a nossa pochete na cintura ou pra usar de bolsinha lateral e vamos aprender a aplicar o couro. Esse é um couro sintético, tanto na tampa quanto na parte inferior. Então, bora lá! Chega de conversa, uma peça super fácil de fazer, eu tenho certeza que você vai amar. Então, bora lá, Dolita! A fio da diva! O material usado pra essa bolsa é esse fio aqui, que é o papier da Fischer Fios. É um fio sustentável porque ele é feito de pet reciclado. E aqui a gente vai usar a sugestão de agulha deles mesmo, que é a 5,5, certo? Então, é um fio de poliéster? É, mas ele é reciclado. Então, é muito legal e eu adorei a estrutura que ele dá na peça. Essa abinha e essa base também são da Fischer Fios. É um modelo mini bag com fecho tamanho P. Vai precisar também de uma fita métrica, tesourinha, agulha de crochê 5,5, uma agulhinha de arremate, sorriso no rosto, boa vontade e bora botar a mão na massa. A gente vai começar puxando o fio de dentro do novelo e pegando a nossa base. Vai pegar a base e vai fazer um nozinho corrediço. Vai introduzir aqui onde está a parte reta da base. E vai puxar o nozinho pra frente. A partir daqui, em cada buraco, a gente vai colocar uma corrente. Pega o fio lá atrás e tira tudo. É como se a gente estivesse fazendo a corrente com a base no meio. Como se a gente estivesse não, né? A gente está fazendo isso. Pega e tira tudo de uma vez. Pega e tira tudo de uma vez. Isso aqui serve pra cobrir os buracos. Que a gente não quer que fique esse buraquinho na base. Quando a gente chegar aqui na curva, Esses dois pontos aqui do meio, ó. Tem o ponto do meio total e os dois de lado. Esses dois do lado, a gente vai botar dois pontos dentro do mesmo ponto, ó. Então, peguei no buraco, puxei. No mesmo buraco, vou pegar e puxar de novo. Aí, esse do meio, eu faço ele sozinho. E o próximo, dois no mesmo buraco. Um e dois. Pra gente fazer a curva e não esmagar esse fundinho. E agora, vai no reto até lá, o outro lado. Um ponto pra cada buraquinho. Um ponto pra cada buraquinho. Chegou aqui do outro lado, também a mesma coisa. Desses dois aqui do lado do meio, vamos fazer dois pontos para cada um. Faz esse ponto final. E agora, a gente vai soltar aqui a argolinha. Vai introduzir assim, ó. Por baixo daquelas duas ali. Vai pegar a argolinha que a gente subiu e puxar pra trás. Puxou aqui pra trás, você vai introduzir pegando só a argolinha de cima da correntinha de trás. E vai encaixar essa argolinha que a gente fez. Vai subir uma corrente. Vai laçar. E no mesmo ponto da corrente, vai fazer um ponto meio alto. Vamos começar o motivo, que é uma combinação aqui de pontos, ó. Essa perninha que tá aqui embaixo, você vai introduzir a agulha nela. Depois dela, você vai introduzir pegando só a argolinha de trás da correntinha aqui de base. Vai pegar o fio lá atrás. Você vai ficar com três argolinhas. Vai pegar o fio de novo e tirar as três de uma vez. De novo, ó. Argolinha aqui de baixo. A gente sempre vai ter três. É a última. Introduz a agulha na última. Introduz a agulha pegando a argolinha de trás. Pega o fio lá atrás. Puxa pra frente. Aqui a gente pode deixar altinho mesmo, tá? Não tão grudado aqui na base. Pra gente ficar com um desenho bem bonito. Pega o fio, tira os três. Então, ó. Perninha. Argolinha de trás. Pega o fio. Puxa aqui pra cima. Tira os três. Argolinha. Argolinha de trás. O ponto de base. Vai puxar. E vai tirar os três. Esse é o ponto que a gente vai trabalhar na bolsinha inteira. Então, tem que pegar ele agora. Agora, pega a argolinha aqui de baixo. Introduz no ponto de base. Pega o fio lá atrás. Pega o fio lá atrás. Puxa pra frente. Deixa altinho. Pega e tira os três. Introduziu na argolinha. Pegou o ponto de base. Pega o fio lá atrás. Puxa pra frente. Pega e tira os três. Argolinha. Ponto de base. Pega o fio lá atrás. Deixa altinho. Pega o fio e tira os três. Sempre assim. Bora lá. Ponto sobre ponto. Sem nenhum aumento. Sem nenhuma diminuição. Sem nada. Terminamos aqui a nossa primeira carreirinha. Ela fica assim. Olha que fofura. E olha que bom que fica a nossa base. Que agora a gente vai começar a subir o tubinho da bolsa. A gente vai vir aqui na cabecinha do primeiro ponto. Não é a cabeça da corrente que subiu. É a cabecinha do primeiro ponto aqui, ó. Aqui tá a corrente. Aqui a cabecinha. Vai introduzir a agulha e fazer um ponto baixíssimo bem justinho. Vai virar o trabalho. Vai subir uma corrente. E no mesmo ponto da corrente. Vai fazer um ponto meio alto. O meio alto é laçou. Introduz pegando as duas argolinhas aqui da base. Pega o fio lá atrás. Puxa pra frente. E pega, tira tudo. E vai repetir, ó. Pega a última perninha. Pega as duas argolinhas de cima. Puxa e trabalha. Pega a perninha que ficou aqui. As duas argolinhas de cima. Puxa e trabalha ela. Então, assim, gente. Vai ser por toda a bolsa. Carreiras de de volta. Sempre assim. No final da carreira. Faz um ponto baixíssimo. Vira o trabalho. Põe um meio alto no começo. E continua. Sempre pegando a perninha assim. Bora lá. O total do comprimento da minha bolsinha. São onze carreiras dessa. Tudo igualzinho. Vamos nessa. E assim vai ficando a nossa bolsinha. Aqui eu já tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreirinhas. Bora lá. Terminadas as onze carreirinhas. Vai fazer o ponto baixíssimo aqui. Bora cortar o fio. Fazer o nozinho. E arrematar. Já arremata todos os fios que tiver aí. Terminada a parte de baixo da nossa bolsinha. A gente vai deixar essa parte pra frente. Porque aqui fica uma pequena cicatriz. Então a gente deixa o lado que a gente começou para as costas. Que é o que vai ficar grudado no corpo. Você vai pegar a tampinha e vai colocar só uma pontinha aqui pra trás, ó. Você vem aqui na segunda carreira. Que é aqui que a gente vai costurar. Então garante que ela está na mesma direção aqui do fundo. E a gente vai costurar. Essa daqui eu fiz com a correntinha. Igual a gente fez aqui embaixo. Né? Aqui na base. Mas eu gostei mais costurando. Por isso que essa daqui eu vou costurar. Vai introduzir o fio duplo na agulha. Vai posicionar e vai começar a costura. Vai pegar aqui, ó. Na primeira argolinha. E vai introduzir na argolinha que sobrou pra firmar. E agora, em todos os pontos, a gente vai pegar o pontinho lá atrás e o pontinho aqui na frente. E puxa. Vem aqui pra trás e vem pra frente. A gente vai fazer, literalmente, um espiral. Ponto por ponto. Não precisa dar nó. Só arremata, corta e a nossa abinha está aqui bem instalada. Agora a gente vai fechar e vai achar aqui a altura que a gente tem que colocar essa pecinha aqui. Então você vai achar aqui bem o meio da aba. Vai fechar a sua bolsa, ó. Bem justinha. E vai colocar isso daqui, ó. Embaixo, bem no meinho. Pra ficar bem centralizado. Marcou, vai segurar e vai costurar também. Deixar esse fio lá pra trás. Depois eu vou usar ele pra dar um nozinho. Por dentro, ó. Você pode ir direto pro outro furinho. Se você quiser, ó. Você pode até caminhar pelo túnelzinho aqui pra esconder o fio, pra não ter que cortar ele várias vezes. Costurou essa parte. Garante que tá fechando tudo direitinho. Tá bem centralizado, bem certinho. Vai arrematar esses fios que ficaram aqui dentro. Se quiser dar um nozinho, dê. Mas não tem necessidade se você arrematar direitinho. Essa pontinha aqui ficou bem miserê. Mas eu vou arrematar ela inteirinha. Essa parte da bolsinha tá pronta. Bora fazer as alcinhas da parte de trás. Você pode fazer essas alcinhas na lateral. Se você quiser usar a bolsa, tira colo. Ou fazer essas alcinhas aqui atrás. Se você quiser usar a bolsa como pochete. Que foi a forma que eu usei. Nozinho corrediço. Três correntinhas. Virou e vai fazer dois pontos. Sempre pegando as duas argolinhas de cima. Você vai fazer duas correntinhas e cinco carreiras de ponto baixo. Duas vezes. Vai apoiar aqui na bolsinha e vai costurar. Aqui é importante você pegar bastante do crochê lá de baixo. Porque tem que ficar bem firme. Que isso que vai sustentar a bolsa. Também vamos costurar em espiral. Costura e arremata. Vai fazer isso aqui embaixo também. Vai fazer outra parte dessa pro lado de cá. O próximo passo. A gente vai fazer o cintinho. Que pra mim a medida. Pra eu conseguir amarrar. Eu fiz oitenta carreiras de ponto baixo. E cada carreira com três pontos. Então, como que a gente vai começar? Nozinho corrediço. Três correntinhas de base. Uma correntinha pra subir. E ponto sobre ponto. Ponto baixo. E você vai medindo em você. E deixando bem esticadão. E você vai crescer esse cinto. Até o tamanho que você quiser. Aqui você pode colocar também uma fivela no cinto. Se você quiser. Mas a minha proposta não é essa. Eu vou usar ela com um nó mesmo. Se você quiser usar ela de bolsinha transversal. Você também vai medindo aí essa alça. Se você quiser de transversal. Você pode fazer uma tira só. E não precisa dar nó. Você pode costurar as alças na lateral. Da mesma forma que a gente fez ali com o passante. Então, é terminar essas oitenta carreiras. Vai medindo ela bem esticada. A gente precisa que chegue no ponto extremo do esticado. Pra você medir. Terminada a sua faixinha. Claramente a gente já fez o outro passante aqui. É só passar o cintinho. Amarrar em volta da sua cintura com o nozinho. Tcharam! Um arraso, né? Uma delícia de fazer. Fala que essa peça não é pra você usar. Arrasar. Vender. Presentear. Cara, com um novelo. Você faz uma peça desse nível? Incrível, né? Se você ainda não se inscreveu no meu canal. Agora é a hora. Já clica aqui. Pra você ficar por dentro. Em primeira mão. De todas as peças que eu posto por aqui. Pra você aproveitar. E alavancar aí as suas vendas. Quando você fizer a sua peça. Me marca lá no Instagram. Se você ainda não me segue lá. Me segue lá também. E marca eu e a Escola de Artes Manuais. Arroba Escola de Artes Manuais. Pra gente poder ver você arrasando. E também poder divulgar o seu trabalho. É isso aí, agulhita. Um super beijo. Já dá o seu like aqui. Já deixa o seu comentário. Se você gostou dessa peça. E que tipo de peça mais que você quer aprender. Um super beijo. E agulhas ativar.